E hoje é dia do esportista. A data tem o objetivo de incentivar, conscientizar e homenagear a prática do esporte. E para falar sobre essa data tão importante, convidamos aqui ao nosso estúdio o Jadelson Ribeiro, que é presidente da Federação de Tênis de Mesa aqui do Piauí. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã para a gente falar sobre esporte aqui na nossa telinha. O tênis de mesa que tem feito a diferença aqui no Piauí, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui no Balanço Geral Manhã. A gente que é apaixonado pelo esporte, hoje eu estou presidente da Federação, que tem de mesa uma modalidade relativamente nova no nosso estado, mas que já vem trazendo grandes resultados. Nós tivemos ano passado a conquista de medalhas no Campeonato Brasileiro, que é o maior evento. Temos atletas hoje espalhados por todo o estado, por todo o Brasil. O nosso estado do Piauí é um celeiro de atletas, então a gente fica muito feliz. Nós trouxemos também, já em janeiro, o técnico da seleção brasileira, Jorge Funk, que hoje está na Copa do Mundo. Então o Piauí entrou de vez no circuito nacional do tênis de mesa. São muitas conquistas e a gente está acompanhando aí na telinha algumas delas, né? Alguns atletas já de destaque aqui da nossa capital. Isso, Grace. Quando a gente iniciou o tênis de mesa aqui no Piauí, a gente ia para participar. A gente quase não ganhava nenhum set, nenhuma partida. Hoje o Piauí chega nas competições nacionais para ganhar medalhas, Grace. Isso me deixa muito feliz. Eu fui o fundador da Federação aqui no Piauí, sou treinador, sou educador físico e um apaixonado por todas as modalidades. Quem me conhece sabe do meu amor do esporte. E nessa segunda-feira, quantas notícias ruins de mortes, de coisas ruins. Então o esporte vem provar que a gente pode ter as nossas crianças envolvidas no esporte. E ele não tira as crianças das drogas, ele evita que as crianças tirem, Grace. Os jogos escolares são outra competição incrível, onde os alunos têm a sensação de andar de avião, de ficar em hotel cinco estrelas. Então eles experimentam o que é bom e quando experimentam o que é bom, Grace, eles não querem o que é ruim. Então prova que o esporte, o esportista é uma ferramenta incrível para tirar essas crianças da criminalidade. Bom, e como é que está esse esporte aqui na capital? Onde é que funciona? Onde é que as pessoas que têm esse interesse? Ah, tênis de mesa, que interessante. O que é? Como é que funciona? Onde é que eu vou para aprender? Ó, o tênis de mesa é o nosso antigo ping-pong. Hoje a gente tem um centro de treinamento na Fundação Nossa Senhora da Paz, na Zona Sul, ali na escola. Dentro da escola, um centro de treinamento com o material Legado Olímpico, que eu trouxe da Rio 2016. Onde funciona manhã, tarde e noite, com equipamentos de primeiro mundo e tudo de graça. A gente tem também lá no Colégio Gaiuso, na Zona Norte, outro projeto nosso. Nós temos a Associação Terezinense de Tênis de Mesa, que fica lá no centro da nossa capital. E agora nós estamos expandindo para o interior, Grace. Às vezes as federações são muito acomodadas na nossa capital. Hoje os melhores atletas de base são o de Oeiras. Parnaíba também está começando forte. A gente está levando para São Raimundo Nonato. Então o meu sonho, Grace, é levar o Tênis de Mesa para todo o estádio e tornar o Piauí a maior potência de Tênis de Mesa do Brasil. Já que é para sonhar, eu vou sonhar alto. Está certíssimo. Eu vou levar um atleta. O meu sonho é ter um atleta nosso na seleção. Nós já vamos participar da seleção agora, o nosso atleta Israel, Júnior Lá de Oeiras. Então é a potência do esporte. Eu digo, quando o Piauí dá condições, os nossos atletas são fortíssimos. Estou vendo aí, atoa esse tanto de competições vencidas no ano passado. Então é porta aberta. Eu posso chegar lá e matricular a minha criança, matricular algum vizinho, precisa de alguma documentação específica? Como é que funciona? Isso. Lá na fundação a gente trabalha com os alunos da escola e com a comunidade. Então é só chegar lá, levar os documentos pessoais e matricular. E também nós temos uma grande novidade na Zona Norte, que são as mesas de concreto. Já funcionando no Parque Lagoa do Norte, Parque Mocambinho. Qual a função dessa mesa de concreto? É como se fosse para o futebol, o campinho de pelada. Onde o garoto leva apenas sua raquete, sua bolinha e começa a brincar na mesa de concreto. E daí ele vai se estimulando. Então são essas ideias que a gente trouxe da Europa, né? Ano passado eu estive na Itália, passei 10 dias lá. Então eu vi muita coisa nova. A China também traz muita coisa nova. Então o nosso estado, Grace, eu digo, é uma potência esportiva. Só falta ser descoberto esses garotos aí nas nossas periferias, nas nossas cidades. Ah, que legal. Eu concordo, viu? É por isso que o Balanço Geral Manhã sempre abre esse espaço de comunicação com a população. Tem tanto talento aí escondido, né? E está aí essa oportunidade de praticar o esporte de forma gratuita. Isso, exatamente. A gente fica alegre e também a gente fica um pouco triste também com a morte do nosso atleta lá em... Sim, com certeza. Lá em José de Freitas, né? A minha cidade natal, José de Freitas. É uma modalidade nova, canoagem, que é importante. Nós temos quantas águas aqui no Piauí, quantos rios que poderiam ser explorados, claro, com segurança, né? Então a gente tem uma potencialidade muito grande. Hoje eu trabalho com tempo de mesa, mas eu também estou ensinando um trabalho também com tiro com arco agora. Sou professor de educação. É, nova modalidade. Eu aceito o desafio que vem pra mim, eu não tenho medo não, eu vou pra cima. Eu sou pai de quatro filhos, entendeu? Eu criei meus quatro filhos ganhando salário mínimo, então eu posso fazer qualquer coisa. Com certeza. Pois está aí essa dica de esporte maravilhosa. Matricule o seu filho, a sua filha. Vá atrás, porque o esporte transforma vidas. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, nessa data tão especial que é o Dia do Esportista. Muito obrigada. E o senhor é sempre bem-vindo aí a voltar aqui à nossa programação. É uma honra, um prazer, quando recebi o convite, acertei de imediato e parabenizar a todos os esportistas, né? Aqueles que amam o esporte, amam praticar, então, a sua corrida, caminhada. Qualquer tipo de esporte é importante pra saúde e pra vida das pessoas e deixa as pessoas mais alegres e mais participativas na nossa sociedade. É isso, muito obrigada. A gente aproveita realmente pra parabenizar a todos os esportistas que levam o nome do Piauí afora, geram realmente esse orgulho a toda a população e dedicam vidas aí ao esporte. Aquele beijo especial a vocês e essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?